Convidamos você para viajar conosco em uma nova direção. Começa agora. Novos rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação. Edivaldo Roberto de Oliveira. Olá, estimada, estimado, internauta e ouvinte da nossa querida emissora Rádio Rio de Janeiro. Uma vez mais, aqui estamos, programa Novos Rumos, na edição de hoje. Há alguns anos, pode-se até dizer, vamos colocar aí muitos, alguns anos, né? Havia uma série na televisão, o Magnum. Em um dos episódios, Magnum, adulto, homem esclarecido, com amigos, realizado, ele, no dia mais importante para a nação americana, diferentemente da maioria, inclusive dos próprios amigos, ele se isolava. Era o dia da independência e ele tinha um comportamento estranho, para muitos incompreensível, ele se isolava. Como ele gostava do mar, ele gostava de surfar, de prancha, etc., né? Ele deixava todas as comemorações do dia da independência, em família, com os amigos, festas, e ia sozinho para o mar. Por que esse comportamento estranho, num homem adulto, racional? E o episódio em tela vai se desenrolando e contando a história. Volta à infância, quando o Magnum, criança, muito criança, sem ainda uma capacidade de pensar mais ampla, ele, filho único, o pai militar, como ele se tornaria depois, vai para, é convocado para uma guerra localizada no Oriente. Ele, ao se despedir, tenta encorajar o filho, estimulá-lo, mostra-lhe o relógio e diz que seria seu. Desde que Magnum, criança, que ainda mal conseguia lidar com o mar, aprendesse a boiar. Essa era a tarefa. Pois bem, passam-se os dias, alguns meses, e diz que, em dado momento, bate a porta da casa do Magnum, e a mãe dele recebe um homem fardado, um representante das autoridades militares do país, trazendo uma bandeira nas mãos, e a notícia triste da morte do pai de Magnum, em serviço, desaparecera numa missão, provavelmente em alto mar. Veja, temos aí dois episódios. Um, aquele, quando ele é adulto, tem um comportamento estranho, diferente, pelo menos da maioria, em um dia festivo, nacional, e ele vai para o mar, se isola. E o outro é um acontecimento do seu período infantil. Quando os psicólogos se debruçam sobre o comportamento humano, como seria o caso para entender aquele comportamento, pelo menos, inabitual, diferente do Magnum adulto, incomum, porque ele era uma pessoa extrovertida, dada, brincalhona, e voltaria à infância, encontrando esse episódio, faria uma relação de uma coisa e outra. Então, aparentemente, aquele comportamento estranho tinha, sem lógica, tinha uma explicação. Um evento infantil, deixara-lhe marcas e seria, vamos dizer, relativo a determinante. Não digo absolutamente determinante, porque outras escolas psicológicas apontam, para além do período infantil, dos eventos traumáticos, que podem ser determinantes para comportamentos no período adulto, dizem que o homem, ele é puxado pelo futuro. E quando ele tem uma visão de futuro, um propósito, um significado superior para a existência, ele pode acordar em si uma força interior chamada resiliência e superar dificuldades, mesmo que sejam traumas fortes e experienciados na infância. continuando nessa análise, podia-se dizer que Magno era adulto, ele tinha uma forma de pensar que deveria ser adulto, um, ele estava com seu crescimento físico concluído, ou seja, em se comparando Magno adulto e Magno infantil, se encontraria entre outras a diferença não só do tamanho físico, mas do desenvolvimento do ponto de vista emocional e mental. e mesmo das capacidades neurológicas, o cérebro de uma criança pequena, muito pequena, por exemplo, da primeira infância, difere bastante do cérebro normal de um adulto, ou de um adulto normal. Mas, entre um período e outro, há um longo processo de desenvolvimento que se faz necessário. há estudiosos como Piaget, como o próprio Freud, o pai da psicanálise e outros que puderam acompanhar o desenvolvimento do pensamento, desde a infância mais tenra até a idade, sempre ancorando esse desenvolvimento, essa capacidade de pensar ao desenvolvimento do sistema nervoso. Porque uma e outra coisa caminham para e passo. Para que se tenha uma capacidade de discernir, de pensar, um pensamento lógico, racional, se faz necessário um cérebro correspondente. o pensamento racional estudado por esses psicólogos, entre eles podemos chamar Miri Lopes, que tem um estudo sobre o pensamento, o pensamento racional tem como característica ao ser humano a capacidade desse dirigir os próprios atos. dos atos. Ele tem uma capacidade de conhecimento, ele pode melhor entender os mecanismos essenciais e as infinitas possibilidades de realização nos tempos de hoje. Temos aí a ciência, a informática, as comunicações virtuais. ele tem condições de dar conta das questões do seu cotidiano, de tomar decisões, de utilizar uma capacidade de discernimento. Exatamente o que uma criança muito pequena, sobretudo da primeira infância, não tem. O mesmo professor doutor Miri Lopes, nesse estudo sobre o pensamento, ele faz uma análise filogenética, como que, querendo dizer, o que ocorre conosco do berço à idade adulta, ou seja, os vários estágios pelos quais passa a evolução do pensamento, corresponde mutati mutandis, a um processo filogenético. Assim como na infância, lá na tenra infância, nós tivemos um pensamento pré-mágico, chamado pelo, assim chamado por Miri Lopes, marcado pelo instinto, em particular o instinto de sobrevivência, de conservação, que nessas condições o que vai prevalecer como emoção primária é o medo, ou seja, aquela condição rudimentar de pensar diante dos desafios das questões do cotidiano, em não conseguindo compreender, entender, discernir, como é próprio do pensamento racional, o que traz ao homem daquele período histórico distante é o medo. Ele é reativo, ele não é capaz de pensar, de ter um desenvolvimento maior de enfrentamento daquela questão, ou das questões que são básicas da existência. Assim, ele é reativo, e nessa condição reativa lhe prevalece emoções como essa, o medo, emoções primárias que também foram estudadas por Mira e Lopes. Ou seja, prevalece uma mente emocional que reage de forma indiscriminada, ligando coisas que apenas têm relações semelhantes, ou seja, ele não consegue ampliar uma coisa com outra, fazer relações mais amplas, ele é estimulado por algo que se lhe apresenta. Uma sombra, por exemplo, que ele, sem poder fazer uma relação mais ampla, ele pensa que é algo que pode ameaçá-lo até levando-o à morte. Ele reage ao medo, à raiva, e, recorrendo a Calgo Saviung, outro nobre estudioso do comportamento humano, ele faz uma distinção quantitativa entre sentimento, emoção e afeto. Os sentimentos, segundo ele, se tornam afetos quando liberam inovações físicas. As emoções estão intimamente ligadas ao comportamento animal. É uma herança lá do passado. O sentimento é algo acima. E se quisermos recorrer à doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item oitavo, temos lá. Primeiro é a sensação. Sensação é física, como diz o Jung. Tem a ver com as inervações físicas. Eu sou estimulado por algo que vem de fora. Um som, uma luz, a escuridão, uma figura e isso, essa sensação, é a ancoragem do meu processo emocional que me leva a reagir. É isso. Exatamente assim que procedemos. E essas experiências, elas permanecem como uma sombra, como aconteceu com o Magno. Ele não conseguia separar uma coisa da outra. Eu estava adulta, adulto, mas ele não conseguia de pronto elaborar, superar aquilo. Precisou de algum tempo e de situações específicas para que ele vencesse aquilo que ficara ali do passado. Pode dizer que é muito comum acontecer, se tomar a coisa como verdade absoluta e negar qualquer fato contrário. é como se aquela situação lá de trás, assustadora, ameaçadora, ela de novo se fizesse presente. Vamos voltar ao episódio do Magno. A notícia que ele quiser da morte do pai foi no dia da independência. Soubera que o pai morrera no mar, desaparecera. não é? Então, quando todo ano ocorria aquela data que era para todo mundo confraternizar, estar alegre, ele se punha triste. Veja, vamos voltar ao que diz o Cal Gustavo e o ele era, ele tomava coisas como verdade absoluta e era incapaz de negar qualquer fato ao contrário. Isso é a emoção. Aquele trauma deixara-lhe na lembrança essa emoção que criava-lhe dificuldade de pensar de forma objetiva a realidade. É como se as coisas se reduzissem ao bem e ao mal. Aquilo que lhe dera lhe trouxera sofrimento, ou seja, que lhe negava o prazer. Ele estava preso a um binômio prazer e dor. Ele vivera uma situação de dor, de infelicidade, portanto, ele permanecer estreitado num conflito, numa situação dual. eu quero dizer com isso que é próprio desse período do pensamento humano, seja aquele da infância de cada um de nós, ou da infância da humanidade, no processo filogenético, essa forma de pensar, como o pensamento, não há ainda o pensamento reacional, racional, e atitude é movida pela emoção, por estímulos que vêm de fora, o homem reage assim, bem e mal. E muitas religiões têm herança naquele passado longínquo do processo filogenético. Daquele período pré-mágico, o homem caminhou para o pensamento mítico, já diferente daquele, mas muito próximo, distante ainda do pensamento racional. Há muitas religiões que raciocinam o mundo binariamente, o bem e o mal, e mais do que fazem isso de maneira dogmática, sendo a palavra dogma que vem do grego, que seria uma opinião no sentido mais literal do tema, apenas uma opinião, apenas uma forma de ver nas religiões ganharam um caráter absoluto, irracional, ou seja, não se pode pensar, é uma verdade única, é uma verdade única, e a verdade única que é a única verdade, é dito que tal coisa é má, que tal comportamento é feio, é mal, é ruim, e a pessoa, ela, em nome de uma autoridade quase sempre divina, com a qual ela tem uma relação de obediência atravessada pelo medo, e aí a ideia do castigo do inferno, ela não reflete, ainda que ela seja adulta, ela se comporta com o pensamento infantil, aquele da infância dela própria, ou dos seus antepassados, ou dele próprio, num processo filogenético. Assim, as religiões autoritárias, dogmáticas, ditam verdades, as escrevem, e elas, escritas, fazem dos livros, livros sagrados, inquestionáveis. É uma palavra revelada, que vem de uma ordem superior divina, inquestionável. E assim, a pessoa lida com as questões do dia a dia, de maneira absolutamente fechada, estreitada, ele não tem janelas para o mundo. E isso, de certa maneira, lhe é confortável, porque lhe tira o esforço de pensar, porque, como foi dito, o pensamento racional, lógico, ele exige mais, né, ele exige conhecimento, reflexão, ele coloca na mão do próprio indivíduo a responsabilidade de dirigir os seus atos, ele não pensa com o pensamento de segunda mão, ele tem que tomar a decisão, ele não pode se ancorar de que está fazendo isso e aquilo, porque ele está, ele lê um livro que, no qual, é um livro que é dito que é sagrado e na qual são verdades e isso lhe conforta. Concluindo esse primeiro bloco, eu diria assim, eu me lembro de uma experiência de alguém que escrevera para um líder religioso dessas religiões autoritárias dogmáticas. Ele vivia um conflito, ele tinha um vizinho que os meses e anos até incomodavam não só a ele, mas a outro vizinho. era alguém de mau comportamento, inadequado, que dispersava nele aquele que escrevia numa consulta a um líder religioso de uma religião dogmática, sentimento de raiva como a demais vizinhos. E ele, que se dizia seguidor de uma religião dita cristã, se sentia incomodado por experimentar da raiva. Quando ele expõe esse problema, o líder religioso de uma religião dogmática, autoritária, de verdades únicas, inquestionáveis, de livro sagrado, disse a senhora, não, ele está agindo assim porque ele está sob a ação do maligno. E aí, ele foi desenvolvendo, querendo dizer que ele não agia, aquele vizinho de maus bofes, aquele vizinho mal educado, ele não agia daquela forma que incomodava todo mundo porque fosse uma pessoa em si, exatamente em si, má. Ela estava sob a ação do mal, do maligno, e não só com isso ele desresponsabilizava aquela pessoa, como também tirava do aquele que lhe escrevera qualquer responsabilidade, se não precisar, odiar, ter raiva do seu vizinho, coitado, ele é uma vítima, tanto quanto você. Isso o levava a deslocar seu ódio, a raiva daquele que escrevera para o líder religioso, para o maligno, um ser poderoso, o diabo, o satanás, alguém muito maior. Essa forma de pensar o mundo é uma forma binária. Uma psicanalista, Melanie Klein, que se dedicou ao estudo do desenvolvimento infantil, traça isso. É o seio bom, seio mal. É o que é bom, o que é mal. Aquilo que ameaça, aquilo que nos é contrário e é ameaçador ao equilíbrio pessoal, coletivo. Então, é uma forma primária de pensar o mundo. e essa forma primária, ela é absolutamente inadequada para compreender a nós mesmos e os eventos que são, que nos são próprios e o comportamento do outro. Não, não poucas vezes, essa forma binária de pensar o mundo bem e mal, uma coisa é boa, se é boa, é boa, e a outra é má. E se é má, é má sempre, não relativiza, é, de certa maneira, confortável, mas, para quem assim pensa, mas, por outro lado, a leva a carimbar o mundo às pessoas e colocá-las em caixinhas. Aqui são os maus, aqui estão os bons, aqui são os salvos, aqui estão os pecadores, separa as pessoas e não consegue se dar conta da complexidade do comportamento humano. A pessoa humana está para além dessas dimensões estreitadas do bem e o mal. É muito fácil, alguém teve um comportamento, está escrito no livro, sagrado, de uma religião autoritária, dogmática, que aquele comportamento é mau. E aí pronto, eu sou confortável para condená-la, persegui-la, para me afastar dela, discriminá-la, e não preciso exercitar em nenhuma hipótese a compreensão. Para que compreender? Para que eu vou discernir? Para que eu vou buscar estabelecer relações para melhor alargar a compreensão daquele comportamento? Como o Magno. O Magno parecia exótico, esquisitão, porque no dia mais importante da pátria dele, ele se trancava, se isolava, ia para o mar. É muito fácil rotular. Magno é esquisito. Ele tem algum parafuso de membros. Ele precisa de um tratamento psiquiátrico. Ele não bate bem. Mas e a história? Aquele comportamento de Magno tem que ser contextualizado, tem uma história. Se eu quero compreendê-lo, eu preciso contextualizar, preciso ir à história. Agora, se eu não quero compreender, se eu não quero ter esse trabalho, se eu só quero rotular, dizer que Magno é esquisito, que ele está errado, que ele fez um comportamento feio, que merece castigo, merece para o inferno que está escrito num livro disso sagrado, isso é muito mais cômodo. Mas isso separa, isso cria grupos de bons e maus, certos e errados. E mais, pode levar àqueles que se julgam donos da verdade, daquela verdade única, porque a única verdade é que zarada num livro de dito sagrado. E aí, dogmaticamente, isso me dá até direito de julgá-la. Me juntar a outros para julgar, condenar e hoje, atualmente, usando as redes sociais, espalhar, colocar o vírus do ódio, da perseguição àquele que tem aquele comportamento considerado pecador, errado. E aí, isso vai tomando uma proporção do fundamentalismo que persegue, denigre, machuca, fere. Isso é muito, muito sério. Bem, vamos fazer um breve intervalo em nosso programa e queremos contar daqui a um minutinho com a sua participação internauta, ouvinte, estimados e estimadas. Até já. Continue participando, está no ar. Novos rumos. Voltamos a apresentar. Novos rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação, Edivaldo Roberto de Oliveira. Olá, internautas, ouvintes, programa Novos Rumos, Rádio Rio de Janeiro. Nós estamos analisando a questão da complexidade do comportamento. Houve um pensador grego que dizia assim, nada que me vem do homem me é estranho. Sim, porque o homem, a pessoa humana, não é uma questão simples. Entender o comportamento do magno, um adulto, com carteira de motorista, inteligente, que falava bem, equilibrado na maior parte das vezes, de ser um esquisitão, ser chamado de esquisito, porque ele se isola num dia importante, é preciso sair da estreiteza mental que prejulga, mas é preciso usar o discernimento, que é uma capacidade de um pensamento de profundidade, não um pensamento linear, rasteiro, preso a um binário bem e mal. Ah, esse comportamento é mal, aquele é bom. Isso é próprio do pensamento infantil, pelo qual passamos cada um de nós desde o nascimento no processo ontogenético ou passamos enquanto humanidade no processo filogenético. Então, em geral, esse pensamento chamado primário, bem primitivo, ele é reativo e ele está ancorado nas emoções primárias, medo, raiva, por isso ele é muito fisiológico, ele se fundamenta no cérebro mais primitivo que temos e não no cérebro mais avançado que nos dá essa capacidade de refletir. Vamos colocar aqui para entender. Vamos colocar uma situação. Como é que eu lido com ela? Melhor, seria aplicar quatro verbos. Vejam, primeiro, perceber, que situação é essa que eu estou percebendo? Que situação é essa que me trouxe a rede social, que me trouxe os jornais da televisão e do rádio? Ah, uma menina de 10 anos abusada desde os 6 pelo tio, ela está grávida. E aí há uma conclusão médica de que ela precisa passar para um processo de interromper essa gravidez. Porque os cientistas, se valendo de padrões internacionais acumulados de conhecimento, olha aí o pensamento racional, dizem, concluem que uma gravidez naquela idade é de alto risco, não é algo natural do processo fisiológico. A literatura científica diz que há um alto grau de risco. E aquela mulher, aquele homem de ciência, ele se debruça sobre essa questão de maneira racional. Ele ali não está usando o pensamento primitivo, aquele do bem e do mal, isso é feio, isso é bonito. Então veja, essa é uma questão para pensar. E nós, nessa conjuntura que percebemos, como é que nos colocamos? Quem usa o pensamento racional, lógico, vai, segundo passo depois de perceber, refletir, porque no pensamento primário, aquele bem e mal, não tem reflexão. Há carimbo dogmaticamente sobre um comportamento do outro. Eu vou refletir, vou conjecturar, vou fazer, a palavra inteligência é na sua origem, quer dizer, a capacidade de estabelecer relações. Isso é o que está também em O Livro dos Espíritos na questão 71, quando eles falam o que é a inteligência. Inteligere, estabelecer relações. Bom, percebendo, refletindo, eu posso fazer o que? Tomar uma decisão. decidir não é uma coisa simples. Quase sempre, quando não há todo esse processo anterior de parar, examinar, olhar, refletir, buscar isso, aquilo outro, nossa decisão é de bate e pronto, é movido por esse processo binário e a nossa ação, ela quase sempre, ela é marcada por esse bem e mal. eu sou empurrado a uma ação reativa e aí eu condeno, julgo, critico, quero fazer isso e aquilo outro. Então, quando nós nos propomos a fazer esse caminho de perceber, refletir, decidir e agir, nós podemos nos valer de princípios valorativos superiores, mais abrangentes, que vão para além da estreiteza de rotular as coisas e colocá-las em caixinhas. A doutrina espírita, que é uma doutrina assim, a doutrina espírita não é uma religião autoritária, ela não é uma religião dogmática, de dogmatismo, de verdades inquestionáveis expostas num livro. O livro dos espíritos não é um livro sagrado, no sentido da expressão antiga, não traz verdades únicas que sejam a única verdade. Traz princípios com base na lógica, na racionalidade, na pesquisa, na investigação. Na expressão de Emmanuel, ele inaugurou a era do entendimento, querendo libertar o homem do pensamento mágico, infantil, pôr-lo diante de si mesmo, explorar a sua capacidade de pensar, de refletir, de tomar decisões, isso requer um tempo, não se pode ser apressado. Quando é que eu não vou praticar esse caminho de perceber, pensar um pouco ou mais e decidir? Se eu estou diante de um fato inevitável, se está tendo um incêndio, eu vou procurar providência, mas ainda assim, quando eu chamo o bombeiro, que é um especialista, ele usa, ele não vem apagando o incêndio de qualquer jeito para pôr o patrimônio em risco, vida de pessoas e dele próprio. Ele usa uma ciência, mesmo numa situação emergencial, ele está ali porque é um especialista, é um homem, é uma pessoa treinada, capacitada, que aprendeu, que sabe como é que o fogo acontece, quais são os elementos químicos, se é um fogo produzido por plástico, se é um fogo marcado por explosivo, ele não tem mesmo a emergência, ele não age de maneira soldada, dizendo assim, oh, o incêndio é mau, oh, o incêndio é bom, não, ele é racional, nós estamos nesse padrão iluminista, isso foi uma conquista civilizatória e, como eu disse, a ciência, ela se fundamenta em princípios éticos, o bombeiro que está ali numa emergência, ele tem um princípio ético de salvar a vida, salvar patrimônio, há um valor superior, por essa razão, existe um episódio nos Estados Unidos de um bombeiro que diante da emergência, ele sabendo os riscos, porque ele mediu, usou a razão, ele salvou primeiro aqueles que não podiam se salvar como uma criança, ele se pôs primeiro a socorrer aquele que é reconhecidamente o mais frágil, o estatuto da criança e adolescente, que é um estatuto de proteção à criança, diz que ela é uma pessoa em desenvolvimento físico, moral, espiritual, ela não está pronta e acabada, então, ela tem que ser protegida pela sociedade, pelo Estado, pela família, ela tem que ser acolhida, amparada, protegida, para não ser vítima de quaisquer violências, violência de qualquer natureza, violência física, psicológica, ela tem uma dignidade própria que deve ser respeitada, ela não pode ser vítima de abuso sexual, não é? enfim, mas também não pode ser vítima de abuso de pessoas que, estreitadas numa visão binária bem mal, obrigam-na a se esconder na mala de um carro para poder procurar assistência e atenção médica. Vejam, quão perigoso é o pensamento binário? A doutrina espírita, ela se utiliza de valores superiores. no livro dos espíritos que são 880, esse grande princípio aparece lá, qual o primeiro direito de direitos naturais? O de viver a vida. A vida é um valor superior que eu devo colocar como a luz de um farol a iluminar. Mas o que que é aqui a vida? A vida, ele não está dizendo só mente a vida física, porque há um outro tipo de morte durante a existência corpóreo. Não morre o corpo, mas morre a pessoa por dentro. Morre por dentro porque foi agredida, maltratada, violentada, com seis anos de idade, submetida a práticas sexuais que não são próprias para a sua infância, usando força, violência, sobre todos os aspectos. Ela já estava em vida, morte, morte com medo, morte pelo sofrimento, enfim. E também é morte quando eu, adulto, não a compreendo, não procuro entender o seu grito de dor, seu sofrimento. Então, a doutrina espírita tem uma posição muito, muito clara. Vamos entender que a doutrina espírita não é uma religião dogmática, não é uma religião autoritária. O nosso Deus não é aquele que condena em nenhum, em nenhum patamar. Ele acolhe, protege, ampara. Então, é preciso que nós, os espíritas, que, por definição, temos clareza do valor da vida, em assim sendo, é da nossa identidade espírita. É da nossa identidade espírita. Por definição, nós somos contrários ao aborto, à pena de morte, à eutanásia, somos sempre defensores da vida como um valor, isso é pleno de verdade, isso é inquestionável. Mas, nós somos defensores da vida, mas não somos dogmáticos, não fazemos esse princípio um princípio dogmático, e aí, porque não temos aquela matriz religiosa medieval, nosso comportamento é outro, estamos apoiados na razão, apoiados na ciência, na compreensão, na busca de entender, para compreender o outro, ainda que não concordemos com o outro, mas nós o amamos sempre, porque, concluindo, eu diria assim, quando a ciência falha, quando ela é ainda extrema, porque ela é limitada, sempre se colocará como um princípio superior nesse valor da vida ou amor. isso, Felipe Pinel, um médico, nos ensinaram no século passado, do século 18 para o 19, ele médico, cuidando de doentes mentais, alguém disser assim, mas doutor, ele é muito jovem, olha só, está dizendo que o senhor fez isso e aquilo pelos seus doentes, e se todo o seu conhecimento, sua ciência, sua técnica, não conseguir curá-los, o que o senhor fará? Fez-se um grande silêncio no auditório, e ele respondeu simplesmente, quando a minha ciência não dar conta, não der conta, quando a minha técnica, o meu conhecimento, eu simplesmente os amarei, amarei, porque o outro é uma vida com dignidade, acima de qualquer coisa, sempre a misericórdia ou o amor, porque é essa ética de Jesus. Quando não compreender o comportamento de alguém que eu acho inadequado, errado, contrário a algum princípio, eu tenho que amá-lo, tenho que exercer a misericórdia, acolhê-lo, cuidar dele, naquele momento, e não julgar, condenar, isso que a doutrina espírita nos ensina, porque, repito, a doutrina espírita não é dogmática, ela é fundada na razão, na compreensão, na ternura, e sobre esse tema que está aí, que falar de aborto, violência sexual contra a criança e a mulher, caberia trazer aqui o contributo de uma nota, de um posicionamento da entidade que representa o movimento espírita no estado do Rio de Janeiro. O Sérgio liberou uma nota que está no site, você pode ir lá, ler com mais calma, ela será lida aqui nesse programa, nesse momento que caminhamos para a parte final do nosso programa. Sobre o acontecimento que gerou tanta discussão nos últimos dias, temos como fiel a codificação. O Livro dos Espíritos é bem claro sobre a possibilidade de interrupção da gestação e risco de vida da mãe. No caso que vem sendo debatido pela sociedade, uma gestação a uma criança de 10 anos de idade não pode ser encarada como natural ou fisiológica e que há risco aumentado de mortalidade. Segundo a literatura científica, há um risco 20% maior de morte nessa faixa etária do que em mulheres a partir de 16 anos. Todo espírito é, por definição, contrário ao aborto, à pena de morte, à eutanásia e à defensa da vida sempre. Sendo assim, podemos acalmar os corações nos mantendo sem julgamentos ou tentativa de medir a dor do outro. O que também está em pauta e precisa gerar inquietação são outras questões. O abuso sexual de crianças e adolescentes, a responsabilidade da sociedade como um todo pela violência contra a criança e contra a mulher, o fato de uma criança ser vítima de violência por mais de 4 anos e que ela não tenha ainda maturidade e autonomia para decidir por si. Essa criança precisa de proteção e acolhimento pelo Estado laico, mas também ter seu bem-estar garantido por toda a sociedade. Cremos que o maior incômodo para nós, espíritas, deveria ser toda a violência que envolve este caso, em que despertou a violência de tantos, vestidos de ideologia e de religião. Não devemos expor a dor alheia, mas sim termos a tradução de amor e amparo, consolando a dor daquela criança e da sua família. O não nos nossos corações nos emprestam por todos os envolvidos, nos dois planos da vida, nesse episódio triste de nossa sociedade e refletamos como nós, espíritas, em nossas instituições estamos atuando, como no membro dos ativos da sociedade que devemos ser. A doutrina espírita é cheia de esclarecimentos, mas traz a lei de justiça, amor e caridade à frente de qualquer assunto. Amai-vos devem ser sempre o primeiro mandamento. Seguir com Jesus sempre. É um posicionamento claro, muito lúcido, que nos faz pensar, nos põe diante de Jesus. É a ele que nós somos chamados, como diz o texto, a seguir sempre. Era uma hora delicada, aquela quadra histórica em que prevalecia a hipocrisia religiosa, o fundamentalismo dos fariseus, limpos por fora, como os súmulos canhados, mas podres por dentro, pela ignorância, pela estreza mental, pela falta de misericórdia, pela dor dos corações. Eles trazem à praça uma mulher flagrada em adultério. E a lei, a dura lei herdada do mosaísmo, dizia que ela devia ser apedrejada. E perguntam a Jesus para pô-lo numa situação difícil, delicada, perante a lei escrita. É como se nós voltássemos naqueles dias de Jesus. Há uma pergunta que está sendo colocada. Vamos cumprir a lei escrita? A lei dita dogmaticamente, exarada em livros sagrados? É isso? Está escrito apedrejar. Até a morte se for o caso porque ela pecara, porque ela errada. Exigiam os acusadores. E Jesus, com os olhos doces de estrelas, os olha com muito carinho e ternura. E, após um tempo, diz simplesmente, aqueles que são exemplos de erro, que nunca erraram, tomem a primeira pedra e cumpram, se assim pensam, a lei cega, dogmática, exarada, é, num livro dito sagrado em questionário, baixou a cabeça. Quando ele levantou, não mais encontrou aqueles homens acusados. Reparem, eram homens. Era uma sociedade machista, patriarcal, que a mulher não tinha lugar em vez, e ele, e dizem que saíram todos, primeiros mais velhos que tiveram mais tempo de errar. É preciso agora parar. Diante dos dedos que acusam, vamos seguir Jesus? O que que ele fez? Aquele que está isento de erros, tome a lei dura, a lei que condena, a lei dita verdadeira, porque está num livro dito sagrado, castigo, é pecado, acusem, diria ele. Mas depois ele ficaria tranquilo, buscando silêncio reflexivo. E podemos dizer, como diz Amélia Rodrigues, cadê aquele que pecara com a mulher? Porque ela era condenada sozinha, e não ele, aquele que com ela cometeu o adutério. porque era uma sociedade assim, dicotômica, de dupla moral, uma moral para o homem, uma moral para a mulher. Na história brasileira tem sido assim, qual é o lugar da mulher? Do corpo da mulher, se queremos levar para o campo somente da matéria, desse túmulo, quem tem sido o corpo da mulher para essa sociedade? Quando a criança é pequena, o corpo dela é para trabalhar, mesmo que ela não tenha altura, é colocada num tamborete, num banquinho para lavar a louça, para tomar conta da casa, dos irmãos, quando ela cresce, vai adentrando a adolescência, vai se tomando forma, seu corpo de mulher, seu corpo não é mais só dela, não é só mais para trabalhar, mas para ser usado por um outro, quase sempre um homem, não é? Esta é a sociedade que temos, como é que Jesus agiria diante desse homem que somos todos nós diante dessa sociedade, se está dizendo de erro, atira a primeira pedra, e ele se dirige não a mulher, mas aquela sociedade hipócrita que trazia um coração duro de pedra, a pedra nas mãos, era aquela que estava nas mãos dos homens, é uma mensagem de indulgência, a palavra indulgência vem do latim indúcere, ser doce por dentro, essa é a hora de tirar as pedras das mãos, das pedras que ferem, que machucam, porque discriminam, porque rotuam, e tirar as pedras da mão, porque tirou, tirou-as também de dentro do coração, o coração se internece, como está no capítulo treze do evangelho, item dezessete, deixai que o vosso coração se interneça, é hora de internecimento, numa sociedade adoentada, equivocada, consumista, materialista, mas também de valores materialistas, mas de uma religião também materialista, consumista, do poder, dos interesses, essa não é a doutrina espírita, ela é a doutrina da misericórdia, do amor, que nos convoca a abraçar, seguir Jesus e abraçar o outro, é usar a compaixão sempre, em nome desse amor maior, do próprio Deus, de Jesus, como diz o texto, lido, amai-vos, deve ser o primeiro mandamento, amém, uns aos outros, com carinho e ternura, essa é a mensagem da doutrina espírita, muito obrigado, internautas e ouvintes, até um próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Novos Rumos 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 Novos Rumos